A nova agenda eleitoral já está em vigor no Amazonas e com ela a corrida dos candidatos para assumir as prefeituras dos 62 municípios do estado. O prazo para a realização das convenções partidárias começou nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 16 de setembro. É nessa hora que são apresentados os candidatos a prefeito e a vice-prefeito das cidades. A homologação do registro de candidatura deve ser feita até o dia 26 de setembro. A pandemia da Covid-19 mudou o formato da campanha eleitoral deste ano. Porque aquele aperto de mão, aquele contato pessoal não vai ter na campanha. Então nós temos hoje, por exemplo, vamos falar de Manaus, 41 vereadores. Eles têm uma base, eles têm uma estrutura. Então para eles eu acho que vai facilitar. Segundo o cientista político, o menor contato entre candidatos e eleitores pode resultar numa menor renovação política. Porque antes, nas convenções presenciais, cada candidato a vereador levava uma turma, era uma grande festa. Nós não teremos essa festa mais por conta da necessidade do isolamento. Um outro diferencial das eleições 2020 será o alto número de concorrentes a vereador. Uma forma de conseguir mais votos para ajudar no quociente eleitoral dos candidatos às câmaras municipais. Haverá também mais chapas de candidatos a prefeito e a vice-prefeito. Cada partido pode lançar até 62 candidatos. A grande maioria vai fazer isso. Nós devemos ter este ano recorde de candidatos a prefeito também. Porque é uma forma de chamar votos para o partido.